A lesão do Leandro Castan, perdeu um jogador importante já pra esse início de Série B. Por isso a opção do Vasco. Olha o Souza, acabou se embolando com a bola, o Morato chega em cima dele. Aperta lá no fundo, bateu pra frente. Aí o Jabá vem ajudar, levantou pra dentro da área, o cruzamento! Gol! Do Vasco! É dele! Germão Cano! Que bobeira da defesa do Botafogo. Chegou por ali o Léo Jabá, cruzou pro meio da área. Cano de cabeça, se tem Cano, tem Rede balançando. Vasco na frente na decisão da Taça Rio. Um pro Vasco, zero pro Botafogo, Felipe Rolim. Kirim!